O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Garoto que furtou a motocicleta em Muzambinho é apreendida em Guaranésia com a moto. A Polícia Militar de Muzambinho recebeu informações de que uma motocicleta CG Titã 125 havia sido furtada na rua Pedro I do Prado, no centro da cidade, onde um pedreiro havia estacionado a mesma para trabalhar. A Polícia Militar acionou o cerco e bloqueio da região para tentar localizar a motocicleta. E em Guaranésia, os policiais apreenderam um garoto de 16 anos que confessou que havia furtado a motocicleta em Muzambinho, sendo a mesma localizada na fazenda São Benedito Cinco Paus, zona rural da cidade. A moto foi removida para o pátio credenciado para ser restituída ao seu proprietário. Hoje eu quero agradecer aos internautas que acessam o nosso site por todo o mundo. Você sabe qual é o país, sem ser o Brasil, que mais acessa a Magaiver TV? Não? É os Estados Unidos. Ele vem em segundo lugar com mais de 61 mil páginas visitadas após o Brasil, que está em primeiro lugar com mais de 175 mil páginas. Este resultado é somente dos acessos do mês de fevereiro de 2019. Na lista do top 25 países de mais acessos, tem também a Argentina, o Canadá, o Japão, Itália, entre outros. Obrigado a todos os estrangeiros e também aos brasileiros que acompanham o nosso trabalho e principalmente aos internautas da nossa região, que juntos fizeram em fevereiro mais de 82 mil visitas, acessando mais de 245 mil páginas. Fica os nossos agradecimentos a todos vocês. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos, tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz.